Que o Brasil é uma terra de lugares paradisíacos e de lindas paisagens, a gente não tem dúvidas. Diante das suas belezas naturais que são abundantes, com variadas formas, como cachoeiras, rios, praias, dentre outros, eu separei 10 lugares de belezas naturais surpreendentes. Bora lá saber quais são eles? Cataratas do Iguaçu. Estão localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, na região oeste do estado do Paraná no Brasil. Bem na fronteira com a Argentina e o Paraguai. As cataratas foram eleitas uma das novas sete maravilhas da natureza. É o maior conjunto de quedas d'água em extensão do mundo. É um espetacular conjunto de cerca de 275 quedas d'água, por onde escoa em torno de 1 trilhão de litros de água por segundo. Delta do Parnaíba. Localizado no Piauí e na fronteira com o Maranhão. O Delta do Parnaíba fica a 340 quilômetros da capital teresina e a 500 quilômetros de fortaleza. É um arquipélago natural, possui tanta diversidade e exemplares magníficos da vida terrestre e marinha, com mangues, dunas, animais silvestres, rios, lagoas e praias, com paisagens paradisíacas. Esse é o cenário que o turista vai encontrar por lá. O Delta do Parnaíba é considerado uma das mais belas paisagens do mundo. Gruta do Lago Azul. Está localizada em Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul. Ela fica a 22 quilômetros do centro da cidade, 90 quilômetros de Botoquena e 318 quilômetros de Campo Grande. A Gruta do Lago Azul é um dos destinos mais encantadores do Mato Grosso do Sul, sendo uma das maiores cavernas inundadas do mundo. O local apresenta formações geológicas desenhadas pela natureza e um lago de águas cristalinas que encanta os turistas. Jalapão. O Jalapão fica localizado no lado leste do estado de Tocantins, sendo a ponte alta do Tocantins o seu principal acesso. Sua beleza natural inclui fervedouros, caixueiras, dunas e mirantes. Uma viagem ao Jalapão é sinônimo de se desconectar do mundo e curtir a natureza de perto. Lençóis Maranhenses. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado em Barreirinhas, a 252 quilômetros da capital de São Luís, no Maranhão, é o maior atrativo dos Lençóis Maranhenses. São 155 mil hectares de paisagem deslumbrantes, cheio de dunas com até 40 metros de altura e lagoas de água doce e cristalina. O parque é considerado uma formação geológica rara no planeta, apresentando um ecossistema único e riquíssimo. Ou seja, os Lençóis Maranhenses é um verdadeiro paraíso natural. Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros está localizada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. É uma unidade de conservação brasileira e abriga centenas de nascentes e caixueiras, além de rochas com mais de um bilhão de anos. Foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, em 2001. Chapada Diamantina. Fica no centro do estado da Bahia, a 420 quilômetros de Salvador. É um destino muito famoso, que atrai diversos visitantes apaixonados por natureza e ecoturismo. É um paraíso escondido no Brasil. Além de ser um dos maiores parques da preservação ambiental, possuindo aproximadamente 152 mil hectares. Ela é um lugar com vistas impressionantes de pura beleza natural. E é ideal para pessoas que gostam de curtir e se aventurar. É o local perfeito para você sair da rotina e respirar ar puro. Amazonas. É a floresta tropical com a maior biodiversidade do mundo. Ou seja, um conjunto imenso de espécies de seres vivos, terrestres e aquáticos. Mas, precisamente, uma em cada 10 espécies conhecidas no mundo está ali. Não há como não se impressionar com a riqueza da fauna que te envolve na Amazônia. Pantanal. Localizado no centro-oeste do Brasil, no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. Rico em biodiversidade, um dos biomas mais ricos do mundo. Uma explosão de beleza natural e uma quantidade enorme de fauna e flora. Parque Nacional da Serra da Capivara. Está localizado no sudeste do estado do Piauí. Com paisagens de uma beleza natural surpreendente. Com pontos de observação privilegiados. Sua fauna é rica. É composta por cotias, tamanduás, gaviões, mocós. Entre outras espécies de animais importantes ao ecossistema local. Além disso, o parque possibilita a prática de esportes. Como o alpinismo, voo livre. Além de caminhadas pela rica natureza do local. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para receber mais vídeos de lugares incríveis. Para conhecer dicas e curiosidades sobre esse nosso Brasilzão.